A quinta edição do Interclubes Paranaense Adulto e Sênior aconteceu no Santa Mônica Clube de Campo, reunindo 12 clubes. O que chama a atenção é que ao contrário dos demais interclubes, neste as disputas são por idade, colocando as diferentes classes em confrontos inesperados ao longo da competição. O Interclubes é diferente, o Interclubes é um pouco menor, mas também quase toda a galera que joga em Maringá também está jogando aqui. Várias categorias mais fortes, várias categorias iniciantes. Eu acho sempre legal o Interclubes para a interação de todo mundo, das equipes e tal. O clube sempre vai super bem em todos esses Interclubes, sempre tem um time muito forte. Então praticamente o jogo é o mesmo, só muda que o Interclubes de Maringá é dividido mais por primeira, sétima classe, sexta classe, porque aqui é mais esse negócio de idade, né? Então fica assim, às vezes pessoas que já se enfrentaram até a vida inteira, voltam a jogar, né? Então é legal. Então esse torneio como é sênior, que agrega pessoas mais maduras, ele muda o regulamento um pouquinho. As equipes são feitas pela idade e dessa forma acaba gerando alguns jogos bem interessantes, de pessoas de classes diferentes, mas que dão o seu melhor. É muito agradável, divertido, dá chance para todos. E essa dinâmica coloca as pessoas em quadra que nunca tiveram oportunidade de jogar juntas, né? Então, isso gera uma competição onde você tem oportunidade de jogar com pessoas que não são da tua classe e nunca você enfrentaria num torneio de regulamento comum. Então é muito bacana mesmo, é divertido, confraterniza e a gente gosta muito. É um formato diferente do que a gente está acostumado com interclubes de Maringá, né? A gente tem a divisão agora que é mais por idade, não por classes e é um formato bem interessante. Os jogos estão sendo bem bacanas, algumas categorias estão dando uma diferença muito grande de nível, mas o formato é bem interessante. Jogar tênis, você está com 54 anos, jogar tênis por bastante tempo requer que tipo de preparo e preocupação do atleta? É, basicamente a parte física, né? A partir de uma certa idade, a partir dos 45, aí a gente começa a ter uma tendência maior a ter lesão articular, essas coisas. Então é importante ter uma parte de acompanhamento físico junto, principalmente musculação, né? Para a gente manter, conseguir manter o tônus muscular para poder manter jogando tênis. Agora um torneio como esse, é muita diversão também, muita interação, né? É, o torneio basicamente é diversão e interação, né? O resultado é o que menos importa e a gente vê vários amigos que a gente só costuma ver nos torneios, então o bacana desses torneios são exatamente isso, é a diversão e a interação. O resultado fica em segundo plano. O Interclubes é sempre divertido, né? Você está com uma equipe, as meninas estão jogando, tem essa descontração, né? Tem, tem. E isso é muito bacana, é... Um torce para o outro, né? Mesmo sendo muitas vezes de outros clubes, é... e se conhece e faz um laço maior de amizade. É impressionante. O Interclubes é um dos torneios que tem que ter sempre. Eu sou um dos incentivadores. Você acha que um torneio como esse, você acha que é válido de que forma? Isso que a gente conversou na academia, que vai ser difícil a gente conseguir jogar com pessoas da primeira, né? Até pela nossa classe que a gente está, mas aqui é um momento de aproveitar a oportunidade, né? Jogar com pessoas que já teve uma experiência até profissional, né? Pelo que a gente viu ali, o pessoal do Curitibano, né? Tem alguns que jogaram, já tiveram um ponto na TP. Então é uma forma de ter uma experiência bem válida, assim, no tênis, né? Foi bem diferente, né? Eu nunca tinha jogado nenhum torneio da Federação. Ontem eu fiquei bem nervosa, assim, mas eu... Eu, assim, sou bastante, assim, determinada e tal. Então eu estava incentivando bastante a equipe. A gente conseguiu vencer ontem, de dois a um, num jogo bem longo, bem demorado. E dessa vez não deu, mas foi uma experiência muito legal, assim, nunca tinha participado, adorei. E pretendo participar mais vezes de outros torneios da Federação. Achei muito legal. Agora que começou no Paramar. Isso aí mesmo, agora não paro mais. Ai, eu fiquei muito feliz, né? Porque a Lara nunca tinha jogado um torneio da Federação. E agora acho que eu consegui uma parceira pra ela jogar comigo. Já que eu não tenho dupla, né? Normalmente eu estou acostumada a jogar simples e não jogo dupla. E a gente adorou jogar junto. E o legal do Interclubes também é que a gente faz novas amizades. Conhece pessoas de outros clubes, de outras academias. Que a gente, pela distância, até mesmo dentro da cidade de Curitiba, a gente não tem tanto acesso, né? Pesquisa recente aponta que quem joga tênis pode prolongar a vida em até 9,7 anos, em comparação com os sedentários. Seu Hamilton é exemplo dessa longevidade. Mais de 60 anos jogando tênis. O que faz um atleta ser longevo? Longevo é a saúde, né? Não bebida, esse negócio, coisa lá, se alimentar bem. Dormir cedo, isso é o que eu faço. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, estou bem. Não posso parar. Eu sou um dos melhores de 70 anos do Paraná. Eu comecei com 11 anos no Graciosa e estou até hoje lá no Graciosa, na minha casa. Mas não é só jogar tênis. Alguns cuidados são muito importantes. Para treinar um atleta mais velho, existe algum cuidado especial, uma recomendação especial? Que conselho você daria para os atletas de mais idade? O meu conselho é o seguinte. Primeira coisa, é uma recomendação. Se tiver alguma comodidade, tem que ter uma recomendação médica. Tem que estar sempre atento. Fazer um bem bolado, eu diria. O médico e a pessoa, saber o limite. Se ela tiver alguma dificuldade, falar para o professor, olha, a aula não pode ser tão puxada. E dentro disso, joga tênis para a vida toda, né? Como preparador físico, como é que você vê a longevidade no esporte e o que é preciso para que um atleta possa jogar continuamente durante muitos anos? Então, como preparador físico, né? Eu acho que a pessoa que acaba fazendo a preparação, ela tem um tempo mais longevo em quadra. Por quê? Ela consegue jogar mais tempo e consegue recuperar também com mais tempo. Então, digamos assim, ela joga hoje, se ela está treinando continuamente o físico, amanhã ela consegue jogar novamente se tem tanta dor e também acaba evitando lesão, né? A gente sabe que o tênis é um esporte de muita repetição, né? Então, muito movimento acima da cabeça que acaba forçando as articulações. Então, tendo essa preparação, ela consegue ser mais longevo tanto na quadra, tanto na vida também. Como sempre, o Santa Mônica Clube de Campo recebeu muito bem os tenistas do Interclubes. Rafael, fala um pouquinho da importância do Santa Mônica receber um torneio como esse, que é o Interclubes Adultos e Sêniors, né? Aqui em casa, né? Realmente é muito importante essa parceria que o Santa Mônica sempre tem com a federação, já de longa data. Receber um evento desse grande porte é algo muito significativo para o clube. Demonstra realmente a relação que o Santa Mônica tem com o esporte de tênis, né? Fortalece o esporte de tênis dentro do Santa Mônica, fortalece o Santa Mônica dentro do esporte de tênis. E a gente oferece também para os nossos associados a condição de estar jogando um torneio Interclubes dentro de casa. E isso realmente é algo muito significativo para todos eles. A adesão dos atletas foi bacana? Ficaram empolgados? Sim, sim, sim. A gente teve uma grande quantidade de atletas participantes. Reflexo de um trabalho que a diretoria vem desenvolvendo, a diretoria do Santa Mônica, que estimula a participação em eventos. Nessa relação, a gente buscando sempre aumentar o número de participantes dos associados nesses eventos e que acaba fortalecendo esses eventos no nicho dos associados, né? Então, aquela possível rejeição dos eventos que teriam os associados não participantes vem sendo, com o passar do tempo, eliminada no clube, porque a gente tem uma grande adesão dos participantes. Mesmo com o tempo estável no sábado, o torneio seguiu normalmente nesta quarta edição e mais uma vez mostrou a união e o comprometimento da comunidade tenística. A gente fez uma pausa antes da pandemia e estamos retomando, como tudo, né? Estamos retomando pós-pandemia dessa edição. É a maior edição do Interclubes Adultos Sêniors. Nós estamos com 12 clubes inscritos, um total de 21 categorias e finalizando 110 times. A formatação desse torneio, onde coloca mais por idade do que por classe, por que isso? É, justamente é evidenciando o nível pela idade, não pela classe, né? Mesmo assim, a gente ainda conseguiu fazer duas divisões. Algumas categorias têm divisão A e divisão B. Divisão A, atletas podem jogar de primeira, segunda e terceira classe. E a divisão B, quarta, quinta, sexta e sétima classe. Silvio, a gente sabe que o tênis está à mercê do clima, né? E hoje a gente teve a chuva atrapalhando um pouco, mas eu queria que você falasse da importância dessa boa relação da federação com os clubes que acabam recebendo nas suas quadras cobertas para dar continuidade ao torneio. É super legal aqui no Santa Mônica, são 14 quadras que ficaram disponíveis dentro do torneio. Claro que a gente sempre pensa no torneio em atividade aberta e sem chuva, né? Com a chuva, o clube disponibilizou parcialmente algumas quadras, em alguns horários, 100% das quadras cobertas. E a gente, nesse relacionamento, como tem atletas inscritos dos outros clubes, os demais clubes que têm quadras cobertas, o Graciosa, o Curitibano, o CTC Academia, também o Duque de Caxias, estão recebendo mais essa iniciativa aí de contemplar os próprios sócios. Então a gente manda para esses clubes os confrontos que são devidos a eles, né? A gente tinha também disponível aqui, já agradecer o CTC aqui, né? O clube Nipo, que tinha disponibilizado as quadras hoje pela manhã, caso a gente puder precisar. A comunidade tenística também se mobiliza para que o evento realmente aconteça. A gente está chegando então ao final do ano, nós já estamos em outubro, mais dois meses. O que a gente ainda tem de programação importante da federação? A gente tem os torneios de classe, que estão bem evidentes em todas as regiões, inclusive aqui em Curitiba a gente tem mais etapas. No calendário infantil venil a gente tem alguma coisa ainda rolando, não muito, né? Porque eles já começam a disputar menos. Esse final de semana está começando o campeonato Cossate ITF lá em Foz do Iguaçu, pela primeira vez Foz do Iguaçu recebendo um campeonato desse, com mais de 300 atletas. Ali tem a vantagem da tríplice fronteira, né? Que favoreceu a quantidade de inscritos. Tem o torneio profissional agora no Graciosa, né? Um ATP. E no final do ano tem o Interclubes de Beach Tennis na praia, que a gente fecha o ano com esse torneio. O grande campeão do Interclubes Adulto e Sênior 2024 foi o Graciosa Country Club. O segundo lugar foi para o Clube Curitibano e o terceiro lugar ficou com o Santa Mônica Clube de Campo. Acompanhe o tênis e o Beach Tennis do Paraná pelas redes sociais da Federação Paranaense de Tênis e pela primeira vez, a uma faudra do Clube de Campo e da primeira vez. Aquele lugar é outro lugar. A essa cadeia não acabou.